3.002 3.002, mano Agora eu sou o Igor 3K, mano Tem um sapão aqui Opa, Valkyrie aqui Nossa, eu ia jogar uma câmera no lugar desnecessário, mano Ah, não pegou, caralho Onde é que essa porra da câmera foi? Caralho, é que a merda da câmera foi, viado Valkyrie tem quantas câmeras, hein Opa O inimigo tem a localização do refém Para de se preocupar com as granadas Dispositivo preparado, se separa a entrada Câmera ativada e a posta Caralho, me faz mal, ok A batida ok, vou ter distância Câmera em posta Câmera pronto para ativar Eu estou com a metralhadora da Valkyrie Era para me estar com um fuzil Sei lá, uma 12 Que eu tinha colocado Eita porra Me trancaram aqui fora Mano, só tem uma bufa fedendo aqui Eita porra Estão atirando em mim, miséria É você, miserável Olha lá, hein Estou de olho em tu, hein, safado Aí que eu vou ficar de olho nas câmeras aqui rapidão Vamos ver Pô, botei uma câmera no chão Que ela caiu, viado Não era nem para pôr ela no chão, essa égua Olha aqui, olha Estou marcando aí, riquizão Vara aí, riquizão Vara aí, olha Tem dois, tem dois Aonde? Olha aí, olha Perto do Capgan aí, olha Está atrás desse negócio que o Capgan está Ó, é aí, riquizão Aqui, tem outro, tem outro Vem entrar, vem entrar Vem entrar Pega esse aí, esse aí Vai, vai, vai Está indo, está indo Está de escudão Meu barulho Ele ainda está aí Vamos ver se tem outro por aqui Tem não Está atrás, hein Não dá as costas para ir, não Não está aberto Está aberto aí na sua frente Sai daí, porra Está morrendo Não está aberto não na minha frente Não está, não Acabei de ver aqui Está aberto ali, ó Está aberto ali, ó Ah, está Tu morreu? Ah, não Tu morreu, não Eu esqueci Eu esqueci que eu botei C4 Eu botei C4 Na verdade Pode crer, pode crer Ah, moleque Pica, só pica Eu tenho que pegar a 12 Dessa Ego Que eu não coloquei a 12 Não, estou ferrado Sem 12 Essa arma aqui Que é ruim pra caralho Deixa eu dar uma olhada na câmera Calma aí É, na hora que eu ia olhar a câmera Maluco, agora vai comer bala, maluco Vamos botar eles Vamos botar bala na bunda deles Mesmo lugar que a gente, eu acho Exatamente Mesmo lugar que a gente Mesmo lugar que a gente Ah, porra Oi, eu estou bem comigo aqui Está o que? Eu estou bem comigo Ah, moleque Muito por trás Cadê você, cadê você Calma aí Ah, tá, estou Só no shitbag Bora, puxa aí Peraí Protege aí Vai, vai, vai Meu ping está um pouco alto aqui Pra coisa, mas tá bom Eita, ping Não vai zoar agora não, né, ping Filha da puta Caralho, eu nem vi, mano Que bosta Meu ping estava me zoando aqui Aí eu acabei Mas eu vi aqui Eu vi aqui que foi na granada Eu vi a granada no teto Matei o Jag Ah, ele estava deitado O cara estava deitado? O cara que tu matou? Ah, eu tinha deitado Não, eu matei Não, eu deitei o outro Pode crer Ah, foda-se Vamos lá invadir Bora, 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 bora Ó, foder na bunda deles Cadê você? Isso aqui? Não, não tem não, velho Ah, não tem não? Como é que é essa porra então? Pelo amor de Deus Ah, pode crer Ah, pode crer Achei que era um negócio de desarmar a arma Destravar Para dar um tiro só Marteloide? Dá para quebrar aqui? Não dá não Tem uma martelada aqui Aí, caralho Aí, Kizão Bota para foder E eu fui avistar Da onde? Tem câmera Ah, morri, mano Tá onde? Tá aí? Ali, ali Ali, ali Filha da puta No pote É nóis, mano Ai Corinthians, caralho Olha lá quem tá em primeiro Nossa senhora No pote, maluco Ih, tô em primeiro Que cagada Pô, mesmo lugar de novo? É isso? Não É Ó, tá vendo os carrinhos de achou daí Filha da puta Ah, eu já acho o refém Pra quem colocar multi, burrão Porra, eu ia quebrar, miserável Tem janela aí? Vê se eu te acho Te achar eu te acho, né? Que eu te vejo Caraca, filha da puta Onde é que ele tá, maluco? Bota o escudão aí Pra te proteger aí Vou te trancar aí dentro Peraí, deixa eu botar Não dá pra pôr aqui perto de você, não Dá pra pôr só aqui assim, ó Apoio aí Ao contrário mesmo? Qual que é, gente? Deixa eu botar aqui assim pra ver Aqui Vou botar um castor aqui Pode passar Vou ajudar Colocar uns arames Ai, da onde? Ai Tá lá fora, maluco Cara, que susto, viado Toma A desgraçada É a Ashe Deixa eu ver as câmeras aqui Boa Boa, boa Pô, filha da puta Nossa, velho A desgramada tava no rapel, maluco Lá Lá embaixo mesmo Não dava nem O cara O cara jogou uma câmera Muito longe aqui de Valkyrie Olha lá Riquizão Tá ali, ó Que porra é que ela... Ah, tá Ó o maluco aí, o João aí Matou Ih, passou Passou a faquinha no João, maluco Aí, no chão ali No chão ali De escudo, não? Me dá cobertura Recarregando Que bagulho de escudo era aquele no chão, maluco? Recarregando Tinha um... Ah, tá Já matou Ai Hum Mano, mano Mita, filha da mãe Tem três também Os caras vão arrujar tudo em cima dele Tá, três Mete Isso, garoto Mete Palavras Tomara que ele esteja escutando o jogo Pra ele escutar os passinhos dos caras Pra lá e pra cá Esquerda, viadinho Fica tranquilo Se ele quebra e esquece ali É só você virar a sua bola Ah lá, miserável Oh, me toma Nem criticou, maluco Filho da puta Me passou Ó, matou um O outro é burrão também Como é que o outro? Vai Caralho, é mesmo Louco, tio Louco Louco, tio 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 Louco, tio